Cara, começou mais um vídeo de Castle Crashers Deixa eu estar bêbado, eu to sóbrio O Fox continua sendo Então, é o seguinte Eu ia falar retardado Mas eu me senti mal Enquanto eu pensava em te chamar de retardado Você é tão ser humano Eu sei, velho É bom continuar Eu sou um ótimo ser humano Eu sou um ótimo ser humano Eu nem lembro qual que eu faço de boa Lembra? Lembra que eu sou o melhor, isso tu lembra, com certeza Eu lembro que o VX é um ladrão Por que tu não ta se mexendo? Eu vou roubar tudo Eu vou roubar dinheiro Eu vou roubar a esposa do Caputino Sai fora Sai fora E o Caputino não vai ter nada E vocês inscritos Não, os moleque ficam mó brabo Não Ah não O VX é cuzão Mas é mesmo É bom É bom que eles já saibam disso É bom que eu já ensinei isso Eu sou cuzão Eu vou roubar sua família Não, parou 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 Desculpa a gente A gente tava muito louco É muito louco Oh, oh, oh Morri Sério mesmo? Nunca vi ninguém tão animado com o Cucu Ei Pô, pô Pô, pô Eu tô apertando vários botões aqui Eu não lembro dos meus combos Puta vida, essa tá fera meu Como é que são os combos? É tipo dois botão juntos assim, tipo X e A Cadê era o bicho? Morri, morri O Foxy morreu Eita porra Cara, como é que vocês morreram, cara? Eu não apanhei pra ninguém ainda aqui, cara O que que tá acontecendo hoje, hein? É por causa desses Jaysers de lava Jaysers? Jayser Arruda? Jaysers... Jaysers de lava Jaysers arrudas de lava? Quem lembra das Jayser Arruda? Ninguém mais lembra das Jayser Arruda Esse garoto Vim que bem Eu vou comprar Eu vou citar Vim quebrou Vim quebrou Vim quebrou Vim quebrou Quebrou Eu vou ficar Eu vou cagar Vim quebrou É personalidade cara Ah tá, que importa é o carisma Que importa é o carisma, exatamente Exatamente Porra Que isso cara Me deu um fogo na cara aqui A gente se queimou, o idiota se queimou Dinheiros Ai meu deus Ele foi na lava Ai meu deus eu peguei fogo Olha a minha vida Caraca, olha a minha vida Veio Ah beleza, o próximo negócio Vai pra você Pera ai, se for frutinha Ah calma ai, não usa esse aqui Ah não, não usa, não usa Eu usei um inclusive, nem percebi, como assim É porque em vez de cê cair Eu tô gravando Ah eu esqueci de botar a câmera pra gravar Botei agora Puta aqui Esse canal mesmo né cara Puta que canalzinho amaduro É verdade Não, não vai Aqui é realidade Até faleci Porra esse bicho Aqui é realidade cara Aqui não tem a mentira da edição Entendeu, não tem isso Que nojo Eu tô tentando salvar Vou ver o sanduíche aqui ó Que não tem a mentira Que não mostra o que realmente é o youtuber Eu fico até mal de participar disso aqui Eu fico mal de ter você participando Com tanta falta de qualidade Que isso, você ganhou um pão Você ganhou um pão Eu também ganhei um pão vei Cocôzinho Porra eu tô tentando bater um maluco aqui Vocês estão aí parados fazendo porra nenhuma Eu tô escondido Ninguém vai me ver aqui Cocôzinho Eu tô jogando minhas lágrimas hein Oita Oita Que isso O que é 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 isso Eu sinto que eu não devia ter usado isso agora A gente devia ter usado isso no chefão Mas tudo bem Foi pela piada Foi pela piada Esse aqui não pode jogar fogo Esse aí que tem a fumacinha saindo da bunda Ele tá fedido Por isso que tá saindo fumaça Mói 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 Esse é um feed Seu feed Dá pra me ajudar aqui pessoal Otaque feed Otaque Não o dinheiro é Ô Vx por que tu tava aqui Tu já tem dinheiro cara Sai Caralho velho Parece um militar Parece um militar Eu estou correndo Como é que corre? Olha aqui Não lembra É burgal É burgal É burgal Nossa Ele tem cheio hein Olha ele levou 13 Hahahaha Ó tomei Ó banana Quem pegou a banana? Quem pegou a banana? Quem pegou a banana? Porra Vx Tu não para né cara Tu não para mesmo Eu matei ele Fui eu que matei ele Eu que peguei o dinheiro dele Ah não tem essa Cala a boca cachorrinho Olha os malucos aqui Essas pessoas aqui Que? Que isso? Que eu peguei? Ah o Vx3 de Falco mas ele não soubesse Como se ele Ah eu peguei sem querer Não Não falei isso Não fui eu que tava do seu lado Seu bundão Ah morri Nem to vendo nada galera Focado aqui no meu gameplay Aqui vei Hoje eu to morrendo Demais Eu estou focado no meu games Espera ai meu Vamos pegar Vamos pegar Me salva Me salva Ele precisa de ajuda Me salva Me salva Nossa eu vou muito morrer aqui Eu to batendo muito Eu vou muito morrer aqui vei Flecha 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 Legolas Calma Nossa sente ai Olha ai Nossa que porrada Caraca Ah agora fudeu Usei a minha ultima opção hein Acabou a minha porção hein Tu não comprou a porção né Foxy Que eu lembro lá Que eu não vi você comprando porção Será que é seu cachorro Morre morre Eu não comprei nada Morre 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 Exatamente Eu to batendo muito louco Olha aqui Vai Estamos Estamos no meio Dá pra matar essa porra Ya Ya Ele não tem a morrer não Ta de sacanagem Puta que pariu eu morri de novo Ta de sacanagem Mano morre aqui Caralho Foxy To morrendo pra cacete hoje mano Ae ae Arrancamos a cabeça dele Ae olha os vestidos vão ver que roubar a moeda de mim Uau que incrível Tudo isso pra uma moeda vei Tudo isso pra não dar esse like no vídeo É Caralho Ae eu consegui roubar o vestido Ae finalmente Primeira vez que você rouba alguma coisa mesmo Parabéns Parabéns Ta aprendendo como que funcionou no jogo Ta entendendo? Não era pra ser assim não Acho que era Eita Olha eu concordi aqui Que isso velho Eita porra Que isso Eita Eita Olha só é um monte de vestidos É um monte de vestidos É um monte de amigo meu Nossa eu vou muito morrer aqui agora Eu devia ter guardado É meus inscritos É meus inscritos É meus inscritos Eu devia ter guardado o sanduíche de whey velho Pôs caveira Caveira Tum 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 Ih morri de novo Eu to tentando tá Eu só to morto Eu morri também Vem do teu lado ali ó Do ladinho eu acho que não é uma boa ideia ficar fazendo isso não vamos aceitar Thank you o monstro tá saindo do jogo o monstro parceriam as fado ler ok Nossa, eu achei que ele ia morrer, velho. Vai, VX. Vou salvar todos. Só um, só um. Só um. Só um. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Nossa, vai, vai, revive. Espero que não venha ninguém. Vai, vai. Ah, droga, eu devia ter roubado dinheiro. Pagamento por ficar incapacitado tanto tempo. Pô, eu virei bodybuilder. Ou, será que... Puta merda, fudeu. Ai, caralho. Ah, eu tô muito ferrado porque eu não tenho mais vida, velho. E o Fox também não tem, então... Eu quero um sanduíche, olha aquele lá. Vamos trocar um sanduíche lá. O negócio é defender agora, filho. Tô tirando um de dano com o meu giratório. Ah, então. Ah, morri de novo. Puta que pariu. Agora ferrou, velho. Agora não tem como, velho. Sai daqui, demônio. Sai daqui, porra. Desiste, desiste. Já desiste, já desiste. Já desiste que não tem como. Aê, boa. Boa. Isso mesmo que eu falei, continua. Não desista nunca. Fox, tu vai morrer de novo porque tu fica correndo de cara na bola de fogo, mano. Mas é muito escanto essa bola de fogo, velho. Manda outra bola de fogo nos caras aqui, ó. Mandei a baleia de fogo aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, aí, aí. Dá pra correr? Dá pra correr embora? Não dá. Ó. Que bicho chato do caralho. Vou matar a família dele. Por que que não foi o poderzinho? Tô pegando fogo de novo. Nossa, é difícil, velho. Eles ficam correndo pra cima de mim. Aleluia. Aí. Eu tava tentando, eu tava tentando. Aí. Ó, minha magia não dá dano nenhum. Nossa. Minhas lágrimas não dá mais dano. Nossa, é agora. Ai, eu vou morrer, vou morrer. Nossa, eu morri, gente. Eu morri. Ah, não. Eu tenho vida ainda. Fox, cuidado, Fox. Cuidado. Tá bom. Aí, boa, 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 boa. Olha o tanto de moeda que o VX pegou tudo. Ai. Não. Olha lá, o Fox que pegou lá. Ele tá com quase mais do que eu, tá vendo? Você tá reclamando só de mim. É porque tu é meu alvo, cara. Cadê seu Deus agora? Eu não gosto de você. Ah, de novo não é possível. Caraca, Fox. Tu tá sacanagem. Eu tô com a arteira imputada, mano. Tô tomando porrada. Essa porra tá velha. Não pare de bater. Não importa isso? Isso é muito errado falar nesse vídeo. Puta que? Não! Morri. Caramba. Quando eu vejo eu tô morto no chão, velho. Não tô entendendo essa porra. Aí, boa, boa, clã. Aí, tô sentindo, tô sentindo o inferno. Sai, minha... Ah, não! Ah, não! Quem que pegou? Eu não sei. Era com o Fox pegada. É pra quebrar isso aqui? É pra subir. Pra cima. Pra subir, gente. Pra subir. Desvia, hein? Pra subir, gente. Ah, vem, vem. Vem, vem. Ah, não. Batei. Ah, não. De novo esses caras não, velho. Eu tô sentindo esses malucos. Tão dragões. Tão regindo as casetas. Ah, tá de sacanagem. Não aguento mais ficar deitado. Eu não sei. Tão morcegos de lá, tá? Não aguento mais ficar deitado. Aparece dragões essa porra aqui. É, parece morcegos. São digimossos. Eu tô usando o golpe do Vx aqui, o golpe do choro. Ah, mas não é possível, velho. O Vx chora. Olha, ó. Que Vx. É o Fox que tá morrendo ali, ó. É o Fox que tá morrendo ali, ó. É o Fox que tá morrendo. Não aguento mais ficar morrendo. Eu tô usando a tua magia aqui, Vx. A do choro aqui, ó. Ah. Entendeu? Eu tô pegando fogo. Tu me ajuda. Tu me ajuda aqui. Eu tô batendo muito nos caras, velho. Batei nele, ó. Matei. Isso aqui. Não, porra. Eu vou matar. Isso, arranca a cabeça. A moeda. Puta merda. A moeda ficou lá. Eu acho que ele tá lá. Eita. Eita. É o vulcão? É o vulcão. Deu ruim. Deu ruim. Aí, aí deu ruim. Eu tô passando atrás do vulcão. Como é que bate no vulcão? Ah, tá. Eu tô jogando lagrimazinha. Dá, dá pra bater no vulcão? Não. Será que tem que ser bodybuilder? Será que tem que virar bodybuilder? Ah, daí vai ser meio complicado, porque eu não tenho sanduíche de Wade. Vamos ver. Bodybuilder, porra. Tem que bater no bodybuilder. Como é que eu vou virar bodybuilder se eu não tenho sanduíche? Ali! Opa! Ah, eu não tenho ainda. Eu faço as árvores no parque Bracoelho, porra! Mataram os carinha pra pegar sanduíche. Mata os carinha pra pegar sanduíche sanduíche. Pega o sanduíche aí, pega o sanduíche. Aí, porra! Não vai subir em árvores não, essa porra! Não vai subir em árvores não, essa porra aqui. Opa! Calma aí. Ai, deixa... Ah, eu peguei. Não, foi eu não, foi eu não! 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 ai ae ali calma ai calma ai biu caralho agora ele acabou já já pra ele eu to salvando o fox me ajuda aqui eu to salvando o fox ai acabou acabou onde é que eu to deixa eu pegar então o sanduiche eu quero ficar com o sanduiche eu não peguei onde nós vai ah ta ficou tudo quieto de repente é que eu não peguei o sanduiche deixa pro fox eu tinha menos eu olhei pra senhora não tinha não tinha sim vai eu peguei deixa gente aqui é um jogo cooperativo até chegar a hora da princesa que eu quero matar todos vocês e cortar em pedaços meu pai ta me ligando por que meu pai ta me ligando ele falou pra te dar comida pro fox que porra é essa fox não é uma boa hora não é uma boa hora não é uma boa hora fox vixi saia não é uma boa hora pra ficar ai vixi 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 amigusa tem defiza vixi temos que ficar vixi tempa ou vixi mexe, mexe, só tá tu, sai daí sai daí calma, 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 calma vai, revive revive isso, boa eu, eu, tô lá, tô embaixo da boca ai, puta que pariu ai ai, agora, agora mata ele, mata ele foi, 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 morreu morreu ai é, agora é só entrar foi muito fácil foi muito fácil, pegamos pegamos tudo, acabou ae, que time perfeito valeu olha lá quem pegou medias dessa vez iiii, todo mundo dá deslikes no vídeo do Fox, não, mentira, não, não fazem isso é brincadeira, não é pra fazer essas coisas, opa é pra dar like, calma, calma tem uma história ah ah não, de novo esse cara ah é tipo montanha do game of thrones, vai voltar zumbi agora spoiler da like e vai no meu vídeo e da like ah, é, isso, tem a próxima parte tá agora já no canal do VX, vai lá agora, o link tá aí na descrição e no comentário e vê o canal do Fox também, tadinho dele e aí